Música Eles já tinham esse sonho, estudantes de hobby e uso. E aí, quando eu vi esse projeto, cachorro como aluno. Se fosse por recurso próprio, seria impossível. Tivemos a ideia de procurar escolas públicas, tendo a ajuda do Ministério dos Esportes e da Confederação, a gente colocar esses jovens, inserindo eles nesse projeto. Sonho no alto, como Olimpíada, como competições a nível nacional. Eu sempre tive o sonho de fazer arquearia. Eu acho muito bacana esse projeto. Comecei aqui mesmo na Escolinha, com a dólar tirada. Quem sabe uma das pessoas dessas ir para a Olimpíada. O esporte tem muito poder de desenvolver as pessoas. A paciência em vários campos da vida, o foco em vários campos da vida, a obstinação, que é o alvo, em vários campos da vida. Então, assim, na verdade, trabalho em viver de uma forma bem ampla. Tirando melhores nodos, estar mais concentrado, né, e ser perceptivo. Música O esporte é uma ótima ferramenta de ascensão educacional, financeira e social. Isso faz com que a criança cresça não só no esporte, como na vida. Música Música